Pessoal, mais um fabricante aqui no Shopping 950, dessa vez é de mochilinha infantil, olha que graça que tá esses modelinhos aqui, ó, e tem muito personagem e cores variadas pra vocês, tá? Tem feminino, tem masculino também, deixa eu mostrar esse kit pertinho pra vocês, ó, tem o zípera aqui no bolsinho da frente, tem no bolso de cima também, com regulador de metal, muito bacana. Amiga, a opção de quanto? 20 reais, olha que legal, pessoal, por 20 reais todas essas grandes, e essas aqui 15, 16, pessoal, desse modelinho grande por 20, dessa daqui, ó, por apenas 15 reais, muito bacana, opa, deixa eu colocar ela de volta, ficou, e também assim, ó, por 16 reais, tá, ó, tudo isso no atacado, tem nessa também? Ó que legal, pessoal, desse modelinho de pendurar do lado, por apenas 12 reais, com a alcinha aqui, com o zíper também, tá bom? Por 12 reais, e todas elas, você encontra muita variedade de cores e personagens diferentes nesse fabricante, tá? Tudo isso aqui no box P18, a minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 20 peças? Ó que legal, pessoal, a minha entrega nos ônibus a partir de 20 peças, faz correios, amiga? Faz também? Ó que legal, pessoal, e é mais um fabricante que envia nos ônibus e nos correios, então já pede mais informações lá no WhatsApp, não esquece de falar aqui no Conectado do Brás, e é mais um fabricante de bolsas, aqui dentro do Top 950, que o Conectado do Brás achou pra vocês. Tá bom. Tá bom.